Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e já estamos de volta com o Governo Agora. O Ministério da Saúde ampliou o número de leitos de UTI em 39% no último ano. São ao todo 1.424 novos leitos que totalizaram mais de 185 milhões de reais em investimentos. Com a medida, todos os pedidos de habilitação de leitos solicitados pelos estados em 2019 foram zerados. Agora são 23 mil leitos de UTI adulto e pediátrico em todo o país. Esse tipo de leito é destinado a acolher diferentes públicos em estado grave com chances de sobrevida e que precisam de monitoramento 24 horas por dia. O Brasil está de casa nova na Antártica. Mais moderna, mais segura e bem equipada, a Estação Comandante Ferraz será inaugurada amanhã. E o repórter Maurício de Almeida acompanha os últimos preparativos para a cerimônia direto do continente gelado. Olá, é hora de ensaio geral aqui na ilha de Rei Jorge, na Antártica, para treinar todos os detalhes para a cerimônia de reinauguração da Estação Comandante Ferraz, que vai acontecer amanhã por volta das 5 horas da tarde. Lá ao fundo, a Estação Comandante Ferraz está completamente pronta para ser reinaugurada em seus 17 laboratórios. A EBC vai transmitir toda essa cerimônia ao vivo. Você poderá acompanhar pela TV Brasil, pelas redes sociais da EBC e também pela Rede Nacional de Rádios. Nossas câmeras já estão posicionadas aqui na Antártica. Uma delas só está bem aqui atrás. Câmera da TV Brasil que amanhã vai transmitir toda esta cerimônia. Maurício de Almeida para o governo agora. E antes de viajar para a Antártica, o vice-presidente Hamilton Mourão conversou com a repórter Márcia Fernandes sobre a nova base brasileira. Ela vai dar melhores condições de trabalho para os nossos pesquisadores. Vai manter essa nossa presença nesse trabalho que está sendo feito pela Comunidade Científica Internacional de buscar respostas e buscar avanços no conhecimento e tecnologia e de outras áreas que são pesquisadas lá. E, ao mesmo tempo, permite que a nossa Marinha faça um adestramento em termos de logística, em termos de deslocamento em águas que não são tão tranquilas assim como são as águas que se destinam até chegarmos ao continente Antártico. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, esteve hoje na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Ele conheceu a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, visitou o centro onde são monitoradas 49 barragens da Vale, teve audiência com o prefeito do município e se reuniu com familiares das vítimas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, ocorrido em janeiro do ano passado. Segundo o Bento Albuquerque, o governo federal está acompanhando tudo de perto para evitar que tragédias como a de Brumadinho voltem a acontecer. E nós ficamos por aqui. O governo agora volta amanhã. Uma boa noite para você.